Quem tentou fazer pagamentos via PIX hoje de manhã se deparou com o sistema fora do ar. Você aí, ficou na mão ou enfrentou dificuldades em algum momento? Eu vou chamar mais uma vez o Paulo ao vivo. Paulo, o Banco Central já sabe o que aconteceu? Olha, Bianca, a informação é de que houve um sistema, uma falha, na verdade, no sistema de pagamentos instantâneos, que é a mesma plataforma no qual funciona o PIX. Essas instabilidades foram constatadas, identificadas a partir das 10 horas da manhã de hoje. E milhares de clientes de instituições financeiras, tanto agências bancárias físicas quanto digitais, e elas receberam diversas ligações dos seus usuários aí, informando que não estavam conseguindo fazer esse tipo de transferência, que no caso foi o PIX. A partir desse grande volume de informações desse problema, eles entraram em contato com o Banco Central, que deu início às investigações para saber o que estava acontecendo. A partir daí, eles identificaram a falha e logo após conseguiram recuperar o problema. Volto com vocês, do estúdio. Ok, Paulo, obrigado pelas participações no JC de hoje.